Fala galera, aqui é o Monta com mais um vídeo de Last Day, galerinha, com o tema aí que tá sendo polêmico. Cadê o nosso porta-trália, Kefi? Por que não sabe que a Kefi é a criadora do Last Day? Eu sei que muita gente tá na dúvida, muita gente aí tá perguntando, né? E a gente vai falar o que a gente sabe aqui oficialmente, tá? Que é divulgado pela Kefi, o que foi feio dito pelas palavras dela, tá? Galera, apareceu um evento aí, né? Que ele apareceu no calendário com vinte e tantos dias, né? E quando eu entrava nele aparecia seis, que na verdade, na verdade sete, né? Mas como não entra sete, entrou seis e algumas horas. E logo depois, esse no calendário que apareceu vinte e tantos dias, também apareceu poucos dias, né? Então o evento durou sete dias, né? O evento ficava aqui, né? Que a gente podia acessá-lo aqui e do lado de fora, né? E o que que pegou, né? A gente tinha ali sete dias pra fazer a primeira etapa do evento. Segundo a própria que eu fiz nas suas redes sociais, né? Falou que a gente teria algumas etapas do evento. E ela ainda falou, galera, que todo o progresso seria salvo e você não perderia nada, tá? O que que vai acontecer que muita gente não tá sabendo, tá? Tem muitas teorias rolando, muita gente perguntando, alguns, é, pessoas próximas em mim falando também. E muita gente confundindo, tá, galerinha? Que bugou, que deu ruim, que a Kefi enganou e tudo mais. Só que, né, tem que pegar o que a Kefi falou lá das redes sociais. Antes mesmo de sair o evento, galera, a Kefi falou que se ia sair a atualização técnica e eles iam mudar algum evento no calendário, tá? Então este evento aqui apareceu era um evento de calendário, galera. Isso mesmo. Ele apareceu a sua primeira etapa, que durou sete dias, tá? E você pode ver aqui que os eventos, eles se repetem, né? Teve aqui, é, igual o evento navio, que foi um tempo atrás e voltou. Comunidade, tempo atrás, voltou. Delegacia, voltou. E a gente teve, no caso, uma Tauva que voltou. A gente vai ter o Banque Bravo que teve um tempinho atrás e vai voltar. E com ele vai voltar também o evento. O evento, ele vai voltar para o calendário. A gente só não sabe qual data oficial isso vai acontecer, belezinha? Deixa eu ir indo para cá aqui, ó, que eu preciso de matar os três touros, né? E a própria Kefi falou oficialmente que o progresso não vai ser perdido. Ele vai ser salvo, que todo mundo aqui, lógico, que faz o evento, vai conseguir os prêmios, tá? E eu terminei o evento, se eu não me engano, não sei se foi no level 20, 21, 23, 22, ou por aí. Comecei nos 20. Eu estou até com dois bilhetes ainda lá para trocar aquelas ferramentas, tá lá, né? Então a gente vai ter que esperar o evento voltar no calendário para a gente continuar, tá? A única coisa ali que eu não consigo confirmar para vocês é se ele vai voltar da mesma forma ou se ele vai voltar diferente, né? Porque quando a gente teve ele no passado, galera, era três etapas diferentes do evento, né? E cada um em uma semana. Então eu acredito que essa foi a primeira etapa. E vai vir a segunda e depois a terceira, né? Tanto é que na aba de prêmios lá, eram três etapas, né? Então a primeira etapa era para conseguir o porta-atralhas. Aí deve vir a segunda semana novamente com o progresso da primeira, que segundo a própria KF vai ser salvo, né? E trazendo também a segunda semana, né? E quando vem a terceira semana deve vir a primeira, a segunda e a terceira ali para você estar conseguindo os prêmios, tá? Então não se preocupe, não fique louco, o evento não bugou, o evento não arregaçou, eles não enganaram ninguém, tá? O evento ele vai voltar no calendário, assim como todos os eventos, tá? Porque este evento, galera, ele é um evento de calendário, tá? Ele não é um evento ali que vem na temporada e depois vai embora e tudo mais, ele é um evento de calendário. Então tem que esperar repetir. A KF só não divulgou, tá? Qual seria a data que ele ia aparecer, né? Assim como todos ele aparece ali. E eu, para falar a verdade, eu nunca parei assim para tentar decorar em quanto, quanto tempo os eventos se repetem, né? Eu sei que eles se repetem ali, alguns eu faço, alguns eu parei de fazer, alguns eu faço de vez em quando, né? Alguns ali dá para dar uma enjoadinha ali, né? Aquela caçada eu acho muito top, mas dá uma enjoadinha, então é muito difícil eu fazê-la. Então alguns eu faço, alguns eu não faço, mas vamos esperar aí sem voltar, galera, que a gente conseguir o porta-tralha, tá? Então se você tem bilhete ainda para trocar, se ainda tem aquelas ferramentas lá, guardem, tá? Que a gente vai esperar o evento voltar para o calendário. Tá quase que eu vou voltar, não sabemos, né? Tanto que nessa publicação ela postou a foto do show lá, que o show antes ele acontecia na terceira semana. Então ele deve ser na terceira parte ali, né? Que é uma ali, é sei lá o que, preparação e sei lá o que, eu nem lembro o que dizia naquelas três etapas, né? Mas elas vão voltar sim, belezinha? Deixa eu ver aqui em cima, ó. Vou ter que matar uns tóxicoszão. Agora eu não lembro quantos, hein? Quantos tóxicos aí? Então, ó, a gente vai conseguir aqui, ó. Livio, livro, livro, equilíbrio. Estamos no level 19. Aqui, ó, febre de ouro, essa febre de ouro aqui, ó. Que pena, né? Que a gente não consegue, né? O evento navio ali é da hora, só que não foi ainda não, não foi ainda não, né? Então, fica ligado, galera, que quando o outro evento eu vou trazer o mais rápido possível aí pra vocês, belezinha? Mas não se preocupe que ele vai voltar, tá? Isso ainda não é eu que tô dizendo, né? O oficial da Kefi, tá? Criadora do jogo. Vamos ver se eu consigo gastar uns verdões aqui pra gente matar, ó. Eu não sei se tá faltando sete ou se eu matei sete. Eu tô com sete na cabeça. Ó, pegamos um aqui, tá? Vem aqui porque é mais rápido, pra gente matar, pra gente fazer invasão. Porque aqui todo dia, 8 horas da noite, tem invasão aí pra vocês. Ó, ó. Deixa eu passar aqui, ó. Se ele não vem correr atrás de mim, né? O verdão. O verdão me vem de longe, galera. O verdão ele passou. Opa, ele bate o olho de longe e fala. Eita, nóis. Vamos lá. Vamos, 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 vamos ver, vamos, vamos ver. Ó, ó, ó. Não tem... Aí, o que ele, ó, o verdão, ó. Ele já vem de longe. E os verdinhos também, né? Os verdinhos chatos. Ah, minha habilidade pegou em um só. Poxa vida, galera. Poxa vida. Quanto que foi esse aqui? Ele foi o segundo. Ó, o que que é? Ó. Tá vindo aqui. Sai fora. Sai fora. Quem mais vai vir? Poxa mais, pode mais. É a mais aí, ó. Opa, opa, opa. Opa. Grandão ali. Ó, ó, ó. Que que é isso? Cadê? Cadê os grandão? Ó, já veio ali, ó. Já me veio de longe. Agora a habilidade é pegar no CESA. Ah, o outro ele fugiu da habilidade. Seu cara chato. Não pode fugir da habilidade do Balta sim. Ih, seu carinha chato. Tá, galerinha? É isso aqui, né? Aí eu matei aqui três ou quatro. Vou ter que vir mais aqui pra completar a missãozinha. Mas já vai deixando seu like. Deixa a sua opinião nos comentários. Eu sou o Balta. Eu te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta. Lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo. e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro.